Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Trabalhar e viver no exterior é o sonho de muitos brasileiros, mas um sonho que pode se transformar em pesadelo. O tráfico de pessoas é real, o número de vítimas é grande, mas desconhecido. Nem sempre as vítimas desse tipo de crime sabem que estão sendo exploradas. Uma pesquisa em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça entrevistou autoridades, policiais, investigadores e representantes de ONGs para mapear a situação dessas pessoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com a diretora do Departamento de Justiça, Fernanda dos Anjos. Obrigada por ter vindo, Fernanda. É um prazer imenso recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Para nós é uma honra poder alertar a sociedade e conversar um pouco mais sobre esse crime. Fernanda, você usou bem a palavra alertar a sociedade. Existe um público-alvo de tráfico? Olha, é difícil dizer que há um público-alvo claro e definido. Esse é um crime que é alimentado muitas vezes pelo sonho das pessoas. O tráfico de pessoas é um fenômeno de exploração do ser humano por um outro ser humano. Então, é um crime absolutamente violador, cujas modalidades, ou seja, as formas de exploração que ocorrem, são distintas, amplas. E desde a Convenção das Nações Unidas, que é o famoso Protocolo de Palermo, se caracterizaram muito fortemente três tipologias de tráfico. O tráfico para fins de exploração sexual, o tráfico para fins de trabalho escravo e o tráfico para fins de remoção de órgãos ou tecidos humanos. Agora, com o passar do tempo, a gente vem percebendo que outras modalidades de exploração já estão se fazendo presentes e que as vítimas, na verdade, são distintas a depender do contexto, do país, da realidade. Mas a pesquisa ajuda um pouco nisso, a compreender um pouco melhor esse fenômeno, até para que a atuação do governo se dê de forma mais dirigida para o seu enfrentamento. Fernanda, muita gente questiona que quando a pessoa se predispõe a ir para o exterior, ela já sabe o que vai acontecer com ela. Isto é verdade ou as pessoas vão enganadas? Em relação ao tema do tráfico, nós temos, às vezes, o que nós chamamos de falta de cuidado. O fenômeno do tráfico, por vezes, ele ocorre por redes de aliciamento, que são redes de proximidade. É algum caso de alguém, de uma pessoa no interior do Estado, que foi tentar uma vida lá fora, acabou sendo vítima e volta na condição de aliciadora, mas como uma referência para o interior, como um caso bem-sucedido, alguém que conseguiu ir para fora e conquistar ou ganhar a vida. Então, entra um pouco essa ideia de glamour da vida no exterior. E isso tem um pouco de risco, porque esse retorno, ele acaba vendendo uma falsa ideia, uma falsa promessa de um sonho. Então, os riscos que a gente sempre alerta para essa questão migratória, de que ao ser convidado para ir para fora, seja para uma promessa de casamento, algum namorado que conheceu e que teve a oportunidade, ou alguma super promessa de emprego, de conquistar uma vida no exterior, isso aconteceu muito fortemente quando a moeda real não estava tão valorizada assim, a vida no exterior acabava trazendo algumas oportunidades de ajudar a família aqui no Brasil. E essas pessoas iam enganadas, sem ter de fato uma compreensão de quais eram as questões migratórias, de como entrar regularmente no país, de como ter o apoio do consulado brasileiro lá fora. Então, sempre o que a gente alerta é, desconfia de falsas promessas ou promessas que vendem sonhos. E na busca pelo direito à migração, porque se é um direito humano de tentar uma vida, de ter uma experiência lá fora, mas que faça isso de uma forma muito orientada e informada. que busque primeiro conhecer o idioma, que busque saber quais são as referências de apoio lá fora do consulado, saber um pouco sobre as condições do contrato de trabalho, porque o que ocorre muitas vezes com as vítimas de tráfico é que elas vão imaginando que vão ter oportunidades num ramo do trabalho, quando chegam lá, acabam caindo em redes de exploração sexual. Nós temos casos agora, por exemplo, de jovens brasileiros que estão indo com promessas de grandes clubes, em países, por exemplo, do Oriente Médio, chegam lá, são explorados com promessas de contrato para futebol e, na verdade, estão caindo em redes de aliciamento de tráfico. Modelos, até agora a gente vai lançar, o Ministério das Relações Exteriores está preparando cartilhas junto com a CBF, com a São Paulo Fashion Week, porque a gente já tem começado a receber registros e relatos de vítimas brasileiras que são aliciadas para fins de trabalho escravo, mas com grandes promessas e sonhos de futuro que, na verdade, não se consolidam e, chega lá, elas são exploradas e têm os seus direitos violados fortemente, brutalmente, muitas vezes. Fernanda, então explica para a gente. Vamos supor que a pessoa, então, ela decidiu que ela vai para o exterior. Além da língua, o que ela deve saber? Quando você falou lugares de referência, o que significa isso? Ela tem que saber onde existe a Embaixada do Brasil? Ou o que ela tem que ter para ter segurança para ir para aquele país? Primeiro é conhecer a própria realidade migratória daquele país. Quais são as exigências? Se ela está indo para um objetivo de trabalho, para que busque as informações das próprias embaixadas aqui no Brasil, para saber quais são as condições para obtenção dos vistos adequados, que saiba quais são os pontos de contato, caso esteja lá fora, quando é que está o consulado brasileiro mais próximo para que ela possa acionar. E, óbvio, também busque ter um pouco de domínio do idioma, informar a família aqui no Brasil de para onde ela está indo, como é que se consegue o contato dela fácil no exterior. Porque o que acontece, em geral, para o processo de aliciamento para o tráfico, essas pessoas recebem essas promessas, têm as suas condições de viagem facilitadas, portanto, recebem o recurso para adquirir o passaporte, para fazer a viagem, têm as suas viagens pagas e já chegam no país com a dívida. Então, essa dívida se torna uma bola muito crescente que nunca é paga e, a partir desse processo, é que se estabelece essa relação de exploração fortemente. E aí, em geral, essa pessoa viajou sem ter uma clareza da condição migratória, quando ela chega no país, ela está numa condição migratória irregular e, aí, sofrendo a ameaça dessas cadeias criminosas de ser entregue para a polícia, tendo o seu passaporte apreendido, por vezes, pelas cadeias criminosas, se vê numa situação tal que ela não sabe, inclusive, como reagir. E ainda se sentindo responsável por ter sido enganada. E esse é um problema muito grande que nós temos em relação ao fenômeno do tráfico de pessoas, que é o fato das pessoas não se perceberem como vítima de um crime. E, por exemplo, para uma mãe que esteja nos assistindo agora, que sabe que a sua filha está numa situação dessa no exterior, que consegue um contato, o que ela tem que orientar? Filha, faça isso. Ou o que ela pode fazer para ajudar seu filho? Bom, hoje nós temos, em relação ao apoio a brasileiros no exterior, nós temos os canais de denúncia. Hoje nós temos o Disque 180, por exemplo, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ele tem um canal internacionalizado. Esse foi um grande ato de lançamento e em três países é possível o contato direto com a denúncia brasileira e imediatamente nós acionamos os adidos policiais da Polícia Federal no exterior para nos ajudar nos processos de investigação. Toda a rede consular também está sendo preparada e orientada em relação a esse fenômeno. Então, o pedido que nós fazemos sempre de alerta é há um caso de denúncia, conhece algum fenômeno, tenha uma desconfiança, alerte por meio dos nossos disques. Nós temos o Disque 100 e o Disque 180, que são da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas para as Mulheres, respectivamente, da Presidência da República e, ao mesmo tempo, a própria polícia. É importante que se alerte a Polícia Federal sobre a desconfiança de algum caso de tráfico de pessoas. A denúncia continua sendo a principal arma de enfrentamento e de repressão a esse fenômeno. Então, aqui no Brasil é 180. E se eu estiver no exterior, como eu faço? Nós temos três números para os países de Portugal, Itália e Espanha, que foi onde o projeto de internacionalização do 180 iniciou. Eu não estou com os números aqui para passar, mas entrando no site do Ministério da Justiça ou no site da Secretaria de Políticas, estão lá os três números que eles são enormes. Qualquer computador você tem acesso. O site está aí na sua tela, então você pode passar essa informação. Uma outra coisa que eu acho muito importante... E acionar os consulados, claro. Brasileiros no exterior. No exterior. Existe algum país que existe uma maior detectação de tráfico de pessoas? Nós temos fenômenos de tráfico, como eu disse, em contextos distintos. Nós temos uma tradição da rota europeia. A tradição da rota europeia se dá, por vezes, com a entrada por Portugal e Espanha, pela própria proximidade do idioma, enfim, há uma tendência de facilitação pela rota europeia. Mais recentemente, nós temos começado a descobrir casos de rotas para a África, casos de rotas para o Oriente Médio e Ásia. E mais, às vezes se percebe que esse fenômeno... Há uma ideia de que o fenômeno do tráfico, por vezes, ele ocorre com a ida de brasileiros para fora. Mas o que o Brasil tem percebido ao longo do desenvolvimento da sua política nacional, nesses últimos seis anos, é que esse fenômeno está se incidindo fortemente no contexto interno, portanto, o tráfico com migrações internas dentro do país. E já foram identificadas diversas situações de estrangeiros que também estão sendo explorados no Brasil. Então, esse é um tema que já está sendo também muito cuidado pelo governo brasileiro, numa parceria com o Conselho Nacional de Migração, visando buscar mecanismos de assegurar a essas vítimas, que também entram para o Brasil em condição migratória irregular, para que elas possam permanecer e ter o seu direito à assistência e atendimento aqui pelo governo brasileiro. Depois dessa pesquisa que vocês fizeram, vocês chegaram a dados exatos? Conseguiram, literalmente, mapear a situação? O que foi bastante relevante da pesquisa? Primeiro, é uma pesquisa qualitativa. Ela consegue revelar, por exemplo, os desejos humanos, como é que se dá, o porquê as pessoas acabaram se sentindo mobilizadas ou tentadas por aquele convite que foi realizado e que, na verdade, era uma falsa promessa. Conhecer um pouco da realidade de vítimas brasileiras, e aí a pesquisa é trinacional, ela tem uma realidade em Portugal e uma realidade na Itália. Conhecer qual é a realidade dessas vítimas também em Portugal e na Itália, como é que elas foram encontradas, que tipo de exploração elas sofreram por lá. E, no caso italiano em especial, perceber que há um fenômeno muito forte de vítimas transexuais e travestis. Então, o nível de exploração que se deu, por exemplo, na Itália, os principais casos identificados pelo governo italiano e pela rede de ONGs que nos apoiou na realização dessa pesquisa, foi perceber que tratam-se de vítimas, em geral, transexuais e travestis, que são exploradas sexualmente naquele país. E as pessoas vão poder ter acesso a essa pesquisa de vocês? Claro, a pesquisa já está disponível no site do Ministério da Justiça. Qualquer pessoa pode baixar hoje a pesquisa imediatamente para o seu computador e ter a possibilidade de conhecer e ter acesso às informações que estão ali disponíveis. E eu quero te fazer uma pergunta que eu acho muito importante para todo mundo que pensa em tentar a vida no exterior, que pensa em construir uma vida melhor e acredita que fora do país isso será possível, apesar de todas as matérias que estão dizendo aí que as pessoas estão retornando ao Brasil, porque o Brasil a perspectiva é muito maior. Mas se você pudesse ajudar essa pessoa que está em casa agora, que está nos ouvindo, o que é que você recomendaria para que ela realmente tivesse condições de ter sucesso? Quer dizer, passo a passo, o que eu tenho que fazer para conseguir, pelo menos, estar tudo certinho para ser bem sucedida? É, a primeira parte é dizer que esse é um direito. O direito à migração, o direito de sonhar, de tentar a vida onde quer que seja, ele tem que ser respeitado. Agora, é sempre importante que esse seja um processo muito bem orientado e seguro, para que a pessoa não possa correr o risco de cair em armadilhas quaisquer de convites que, na verdade, são realizados por redes criminosas. Então, esse processo de buscar as embaixadas para ir, se o desejo é de permanecer no país, que busque uma orientação prévia para saber sobre os vistos, sobre a possibilidade de permanência, naquele país que se deseja ir. É muito importante que essa informação seja de domínio dessa pessoa. Buscar, óbvio, ter uma afinidade com o idioma preliminarmente, se não, se o interesse foi para lá para conhecer, que já busque as escolas, que já busque conhecer lá fora qual é o melhor e o principal mecanismo para ter o acesso ao idioma, informar sempre a família brasileira para onde está indo. Se alguém que está fazendo o convite, busque informação sobre a credibilidade dessa instituição que está lhe convidando, porque o risco, às vezes, vem com essa falsa promessa de emprego lá fora. E, principalmente, nós temos hoje também uma rede de atendimento nos grandes aeroportos, são os postos de atendimento humanizados ao migrante. Então, se tem alguma dúvida, está ali, está no momento do embarque, peça apoio ao posto de atendimento humanizado. Nós já temos nos grandes aeroportos internacionais essa estrutura de apoio, Guarulhos, Galeão, até no Pará, para quem está indo ali para a região da América Central, ou até o norte da América do Sul, e eles podem passar orientações para um processo de viagem seguro. Fernanda, eu quero agradecer a sua entrevista. Obrigada. Foi muito bom estar com você. Nós é que agradecemos a oportunidade. e que bom que vocês estão fazendo esse alerta sobre esse tema tão relevante. E, para saber mais informações sobre o assunto, você pode entrar no endereço eletrônico, www.mj.gov.br. E, para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece em sua tela. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E, para ver essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece em sua tela. E, para ver essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece em sua tela.